É muito grande poder trabalhar com a força de vontade que a gente tem para estar dentro de campo. Acho que com a dedicação que o professor passa todo dia para a gente recuperar mais rápido. O fisioterapeuta também trabalhou bastante para ter a possibilidade de eu estar na final. Espero mais uma vez estar na final. Indente também que o ano passado foi a mesma coisa que aconteceu. Espero que eu possa estar na final e poder ajudar meus companheiros e sair com a vitória. Com certeza, vou estar pronto, vou estar na disposição dele se ele precisar. Para ter certeza que eu vou dar o meu melhor para ajudar o América. O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma